Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a questão 23 da prova de matemática do ITA 2015. Seu enunciado diz o seguinte, sabe-se que 1, B, C, D e E são cinco números reais que satisfazem as propriedades. Primeira propriedade, B, C, D e E são dois a dois distintos. Segunda propriedade, os números 1, B e C e os números 1, C e E estão nesta ordem em progressão aritmética. Terceira propriedade, os números B, C, D e E estão nesta ordem em progressão geométrica. Determine B, C, D e E. Você está percebendo aqui que não tem itens, pois essas são as questões dissertativas. Então, vamos em frente. Amigos, os números B, C, D e E são dois a dois distintos. O que isso significa? Significa que quaisquer dois deles que você tomar serão diferentes. Por exemplo, B é diferente de C, B é diferente de D, B é diferente de E, D é diferente de E. Todo mundo é diferente. Um é diferente de cada um dos outros. Bom, e daí? Temos ainda o seguinte. Os números 1, B e C formam uma PA. 1, B e C formam uma PA. 1, C e E formam também uma PA. Então, 1, C e E formam uma PA. A PG é formada pelos números B, C, D e E. O que a gente quer? Descobrir B, C, D e E. Então, vamos em frente. Percebam que existem várias letrinhas. B, C, D e E. Então, são quatro letrinhas. A gente prefere trabalhar com menos letrinhas para que seja mais fácil resolver o problema. Então, eu vou utilizar basicamente uma letrinha para representar a razão da primeira PA e vou tentar escrever todo mundo em função dessa razão. Vejamos. Bom, se a razão dessa primeira PA for uma razão R, você vai me dizer que B é igual a 1 mais R. Um termo é igual ao anterior mais a razão. Então, o B é 1 mais a razão. Está aqui. Nesse caso, o C vai ser 1 mais 2 vezes a razão. Porque se você sai do 1, você soma uma vez a razão, chega no B. Soma mais outra vez, chega no C. Então, o C é 1 mais 2R. E daí, vamos para a segunda PA. Vamos analisar o que a gente pode deduzir daqui, utilizando o nosso R. Bom, veja que C é o segundo termo dessa PA. Ou seja, o C, como ele é 1 mais 2R, e como o primeiro termo dessa PA é 1, você conclui que a razão dela vai ser quanto? Vai ser quanto? 2R. Concorda? Pois, você sai de 1 para o C, adicionando o quê? 2R. Então, a razão dessa segunda PA é 2R. Isso significa que o E vai ser 1 mais 4R. Exatamente. O E é 1 mais 4R. Como é que eu deduzi isso? Bom, eu já tinha escrito aqui que o C era 1 mais 2R, não foi? Da análise aqui da primeira PA. Bom, isso significa que a razão dessa daqui vai ser 2R. Pois o C é 1, que é o termo anterior, mais 2R. Então, a razão dessa aqui é 2R, eu posso concluir que o E vai ser 1 mais 4R. Pois eu ia somar 2R para chegar aqui, mais 2R para chegar aqui. Então, 1 mais 4R. O que isso significa? Significa que eu coloquei B, C e E, todo mundo em função de R, onde R é a razão da primeira PA. E daí, se eu descobrir o R, eu descubro B, C e E. Ficaria faltando ainda o D, né? Mas a gente vai ter como descobrir a partir do fato de que aqui você tem uma PG. Mais do que isso, a gente pode pôr a razão dessa PG aqui em função de R também. Seja que a razão dessa PG. Bom, a razão de uma progressão geométrica, você pode obter dividindo um termo pelo seu anterior. Então, se eu faço C dividido por B, eu vou ter a razão dessa PG. Então, C dividido por B. Felizmente, o C eu já coloquei em função de R, é 1 mais 2R, por isso que você tem aqui. E o B eu já tinha colocado também em função de R, é 1 mais R. Então, está aqui, 1 mais R no denominador. Aí, você pensa, como é que eu vou poder relacionar esses dados que eu tenho para obter uma equação onde só exista uma letrinha, a letrinha R, para que eu resolva essa equação e descubra o seu valor. Bom, se você pensar um pouquinho, eu quero trabalhar com o quê? Com a letrinha R, não é? O D eu ainda não coloquei em função de R. Então, eu vou evitar trabalhar com ele. Olha a jogada que eu fiz. Eu passei do C para o E. Como? Bom, eles aqui estão no APG. Então, se eu parto do C, multiplico pela razão e multiplico pela razão de novo, eu chego no E. Então, o C vezes a razão ao quadrado é o E. Não é não? Eu saio daqui, multiplico pela razão e chego no D. Multiplico pela razão e chego no E. Pronto. Eu tenho essa relação aqui. O E é igual a C vezes a razão ao quadrado. Essa é a razão da PG. Veja que o E, você já sabe que é 1 mais 4R. Está aqui. O C, você já sabe que é 1 mais 2R. Tudo em função de R, né? E a razão da PG é essa fração aqui, que a gente já tinha daqui. Então, ela está ao quadrado, porque a razão está ao quadrado aqui. Pronto. Você tem agora essa linda equação na qual a gente vai poder calcular o valor de R, o valor da razão. Esse R é a razão da primeira PA. Não sei se você lembra. Bom, como é que a gente trabalha aqui? Eu fiz o seguinte. Nessa linha aqui, o que eu observei? Bom, aqui você tem 1 mais R ao quadrado, certo? Passei para o outro lado multiplicando. Ele ficou aqui do lado do 1 mais 4R. Aqui você tinha 1 mais 2R e 1 mais 2R ao quadrado. Então, juntando, fica 1 mais 2R ao cubo. A partir daí, eu desenvolvi. Aqui você tem o quadrado dessa soma. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. O quadrado do segundo está aqui. Aqui tem o cubo de uma soma. Então, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Como o primeiro é 1, eu até omiti aqui, né? Porque ele aparece na multiplicação, um elemento neutro. Então, eu desenvolvi um pouco mais. Eu fiz a distribuição aqui. 1 vezes cada um desses caras é só repetir. Então, repetir aqui no começo. 4R vezes cada um desses caras, a gente vai obtendo esses outros aqui. Por exemplo, daqui. 4R vezes 2R, 8R ao quadrado. 4R vezes R ao quadrado, 4R ao cubo. 4R vezes 1, 4R, que é o que você tem aqui. Daqui, eu simplifiquei um pouco mais calculando. Por exemplo, 3 vezes 2, 6 está aqui. 3 vezes 4, 12, está aqui. Então, simplificando um pouco mais, você percebe que você vai poder cancelar. Muita gente aqui, ó. Aqui tem 6R e aqui, ó. 2R mais 4R, 6R. Então, dá para cancelar de um lado e do outro. Tu tem um aqui e um aqui. Dá para cancelar. Sei que simplificando cada vez mais, você chega aqui. 4R ao cubo mais 3R ao quadrado. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, se você está estudando por aí, você é capaz de simplificar e chegar aqui. É ou não é? Bom, colocando o R ao quadrado em evidência, ficamos com 4R daqui e 3 daqui. Bom, simplificamos, né? E chegamos nessa equação aqui, que é bem mais fácil de resolver. Nela, você percebe que ou o R é zero, né? No caso, esse fator seria zero e a multiplicação daria zero. Ou esse outro fator seria zero. Para esse fator ser zero, o R teria que ser menos 3 quartos. Simples de resolver. O R ser igual a zero não convém. Aí você me pergunta, por que, professor, que não convém? Veja que se o R fosse zero, o B e o C seriam ambos iguais a 1. Pois tu ia ter 1 mais zero, 1. 1 mais 2 vezes zero, 1 também. Só que eu sei que B, C, D e E são dois a dois distintos. Eles são todos diferentes. Então, se o R fosse zero, eu ia ter o B igual ao C igual a E. Todo mundo igual a 1. Não pode, pois esses valores têm que ser diferentes. Então, ficamos apenas com o R igual a menos 3 quartos. A partir daí, é só correr para o abraço, né? Calcular os valores de B, C, D e E. Por exemplo, o B é 1 mais o R. O R é menos 3 quartos. Aí tu pensa assim, ó. O 1 é 4 quartos. 4 quartos menos 3 quartos dá 1 quarto. Então, o B igual a 1 quarto. O C é 1 mais 2R. 2R vai ser quanto? Menos 3 meios. Concorda? Porque vai simplificar com esse 4 aqui. Menos 3 meios. O 1 é 2 meios. Menos 3 meios. Vai ficar o quê? Menos 1 meio. Então, está aqui, ó. Esse é o C. A partir daí, como eu sei que B, C, D e E formam uma PG, eu já posso pensar assim. Bom, do B para o C, eu multiplico pela razão, né? Então, a razão vai ser menos 2, pois 2 por 4 vai dar 2 aqui embaixo, né? Que é o que tu tem aqui. E mais com menos, menos. Então, a razão da PG é menos 2. Então, para eu obter o D, eu saio do C e multiplico por menos 2. Ele vezes menos 2, menos com menos mais. O 2 cancela com 2, sobra só 1. E o D vezes menos 2 vai ter o E. O E vai ser menos 2, porque menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, o que eu fiz? Eu peguei a razão, né? Substituí aqui e aqui para calcular logo o B e o C. Calculei. Um deu 1 quarto, o outro deu menos 1 meio. Eu percebi que a razão da PG, que seria esse Q aqui, ó. Não é o C dividido pelo B, né? Se eu pegar esse aqui e dividir por esse, vai dar menos 2, né? Eu pensei mais pela multiplicação. Mas se tu dividir esse por esse, dá menos 2. Então, eu multipliquei por menos 2 novamente para encontrar o D, que deu 1. Multipliquei por menos 2 novamente para encontrar o E, que deu menos 2. Então, encontramos B, C, D e E. E concluímos a questão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, clique em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos. Deixe um comentário para incentivar a produção de novos vídeos ou para tirar a sua dúvida sobre essa questão. Se você está estudando esse assunto de progressão aritmética, progressão geométrica, bom, deixei aqui dois vídeos para você clicar, né? São vídeos com questões do IME, IME 2015 e IME 2014, né? Vídeos com questões sobre progressão aritmética. Veja que sempre esse assunto aparece misturado com outros, né? No caso aqui, tu tem progressão aritmética e polinômios. Aqui, tu tem progressão aritmética e equação de segundo grau, que também corresponde a um polinômio de grau 2. Então, meus amigos, se vocês querem se aprofundar mais nesse tema, vocês podem assistir a esses outros dois vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!